Elis, você é uma pessoa considerada uma reveladora de talentos, assim, quer dizer, sempre gravando música de gente nova, de gente que ainda não era famosa e, de repente, tinha fama por sua causa até, você trazia para o público, para o sucesso. E eu acho que, de um tempo para cá, está acontecendo de um pessoal novo, que eu considero meio independente, meio marginal na música popular, não está mais procurando Elis Regina para gravar suas músicas, está num esquema mesmo independente, suas bandas, seus grupos. E fora dessa turma nova, eu não tenho visto muita coisa aparecer, fora de Itamara, Rigo Barnabé, esse pessoal que faz uma certa agitação por aí. Eu queria saber isso, hoje em dia, quem é que procura a Elis Regina para gravar suas músicas? Essa turma são dois, né? Pelo visto, a turma reduziu-se a duas pessoas, porque foram os dois nomes citados. Quando existe a TT Espínola, tem tanta gente fazendo música. Não quer dizer que essas pessoas não procurem, o que há é uma impossibilidade da gente colocar certo tipo de música por causa do estreitamento de horizontes das próprias, os próprios estudos discográficos, vamos botar aspas nisso aí, das gravadoras. A gente não tem mais a liberdade que tinha antes. Quer dizer, uma época eu fui obrigada a fazer certas coisas, porque eu era uma principiante. hoje em dia, porque eu sou um número, se eu sair, vem outro. Porque chibum, chibum, qualquer um faz, entendeu? E você é, vamos dizer, é levada a um tipo de decisão, mesmo contrário à sua própria ideia? Não é que eu seja levada a, é que não tem, esse tipo de produção não tem mais o escoamento que tinha antes. Mas eu não sei por que cargas d'água, evidentemente isso tudo faz parte de um processo que é muito mais amplo do que essa pequena discussão que a gente está tendo. A descaracterização de uma cultura, de uma raça, de uma maneira de pensar, de uma maneira de se comportar, de todo um povo, não é determinado só pelo tipo de música que ele escuta, entendeu? É por N coisas, todas elas importadas ou com o alvarade, para que sejam implantadas. Então, é uma coisa muito mais ampla do que um simples cantor de música popular possa determinar. Não sou eu quem determina tudo isso. Isso é um processo meio longo, é um processo que vem de alguns anos já. e que por vias avessas, transversas, algumas simples, outras mais duras, outras mais violentas, foi implantado e a gente, de uma certa forma, teve que se virar dentro disso tudo. Já teve alguma música que você queria gravar que você... Ah, muito. Não, não, essa não grava, não. Não, não só isto, porque daria um certo trabalho aos departamentos jurídicos das próprias gravadoras, como ter músicas gravadas que tiveram que ser retiradas do disco por motivos de força maior e alheios completamente à vontade. Digamos, motivos de censura, falemos mais claramente. Quer dizer, um certo tipo de comportamento que foi imposto, importado ou implantado, não vem ao caso. Auxiliado por esse esquema e por N outras coisas e por outro tipo de preocupação momentânea que a gente tinha como reconquista de uma série de coisas perdidas e que faziam... As coisas a gente fazia muito caso, que eram muito importantes para a gente, que fossem mantidas ou que a gente as recuperasse. Essa manutenção, sabe, da música mais ao acesso da população, essa coisa foi... se diluiu um pouco. A gente, na realidade, se distanciou um pouco do chamado grande público que não tem o mesmo tipo de preocupação que nós tínhamos numa certa hora, de rever nossos amigos, de reter nossos amigos, de brigar por uma série de coisas que nós julgávamos importantes. Nós éramos de uma outra geração que foi criada em função dessas coisas todas. E nos sentíamos castrados porque não as tínhamos. Então, brigávamos para que elas voltassem. Era importante essa briga para a gente. Isso fez, de uma certa forma, com que a gente se afastasse de uma linguagem mais clara, até porque ela não podia, em hipótese alguma, ser usada. Então, a gente ficou usando meias palavras, ficou andando por cima de... De bêbado e de equilibrista, vai, um pouco todo mundo tinha. E, de repente, sabe, quem falou mais fácil, quem chegou mais rápido, ganhou o espaço. Porque não tem nada a ver com a rapaziada de produção independente, que é outra história. Você tem oportunidade, você tem tempo, você tem acesso, de acompanhar esse tipo de produção? Foram lançados mais de 100 discos independentes. Pois é. Alguma coisa me chamou a atenção. Alguma coisa me chamou a atenção. Realmente me chamou a atenção. Itamar é uma pessoa que me chamou muita atenção. O Arrigo, antes, já no próprio Festival de Música que a cultura fez, talvez eu tenha sido das poucas pessoas de São Paulo, que eu tenha ficado absolutamente encantado. Eu digo das poucas pessoas dessa área, né? Onde eu atuo, onde eu transito naturalmente. Mas, quando eu dizia que gostava de diversões eletrônicas, as pessoas ficavam completamente loucas comigo, queriam me matar. Mas, como já me quiseram matar uma vez, quando eu gostei do Sabiá, eu achava que, bom, de repente, é uma, também, da rapaziada, pode não gostar, mas eu gosto, não vou impingir meu gosto a ninguém. Sabor de veneno, eu tinha delírios, assim, o olho virava, né, de paixão. Principalmente quando a plateia respondia, sabor de quê? Eu falava, ah, era essa participação que eu queria, esta catarse coletiva. Era o sonho da minha vida, pelo menos está todo mundo falando a verdade. Elis, como você aceitou a observação da Maria Rita, de que os novos, os independentes, não têm procurado você com a mesma intensidade? Eu não sei, eu acho que isso é uma precipitação de julgamento. Por acaso, você ficou menos acessível agora? Não, pelo contrário, pelo contrário, eu estou muito mais assim do que antes, sabe? Muito mais querendo, andando por aí, catando as coisas do que antes. É que tem coisa que é difícil mesmo a gente levar adiante. Quer dizer, o próprio Arrigo chegou em um determinado momento em que ele percebeu que a contracultura estava sendo assimilada pela cultura para desaparecer. Ele falou assim, pô, não vou gravar mais, vou parar um tempo, vou continuar dando minhas aulas, etc. Esse jogo, desse jogo eu não quero participar. Eu não quero de maneira nenhuma, de repente, ser taxada de uma pessoa integrante da chamada cultura oficial, que vai estar cantando essas coisas para diluir o seu peso e a sua medida. Eu acho que o Arrigo tem que fazer as coisas dele, sabe? A marginalidade que eu tenho dentro de mim, que eu me realizo assistindo ele fazer, é melhor que ele faça do que essa coisa ser olhada como aquela, sabe? Quando você me anuncia, você fala assim, cantora, mãe de três filhos, sabe? Essa colocação, eu jamais vou colocar esse peso em cima da música do Arrigo, porque eu vou diluir o negócio dele. É o momento que você tem que saber qual é que você vai tirar o seu time de campo para que essa contracultura exploda e me auxilie. E não eu vá colocá-la de lado e colocar, sabe, aquela minha suposta postura careta. Porque eu de careta não tenho nada, entendeu? Faz muito tempo que eu não sou sendo. Mas é uma coisa, não tem? Não sei se você concorda em termos com o que eu estou falando. Eu acho que tem uma certa hora que a gente tem que sacar esse peso que a gente tem de cultura oficial, ainda que a gente não se considere e não seja efetivamente, e não vá, sabe, colocar um aval equivocado no trabalho de um cara. Deixar esse negócio explodir, que esse ruído venha auxiliar o que você está querendo colocar para frente. E por razões, N razões, momentâneas, você não possa colocar. Perfeito. Acho que, inclusive, eu concordo com isso, que no caso de um Arrigo e de uma série de outros nomes novos que estão em São Paulo fazendo um tipo de... Para variar, estão em São Paulo, né? Estão em São Paulo, está acontecendo em São Paulo. Desde 22, sabia? Pois é, exatamente. Esse movimento acontece todo em São Paulo, paralelo aos movimentos oficiais. Quer dizer, tem um outro, dentro exatamente desse negócio que você está observando, muitos deles ficaram fora do grande festival que a Globo fez. Eles estiveram aqui no Festival da Cultura e ficaram fora da Globo. E eles foram agora convidados a entrar. Quer dizer, a tal música nova do Brasil está sendo feita em São Paulo, independente do grande festival... Eu acho que não deveriam participar desse festival oficial. O curioso é que eles foram convidados depois, né? Sim, mas... Eles já existem. Se já existem, já estão se impondo, já têm o seu mercado, seria legal que eles não entrassem nessas gasolinas da vida, nesses postos de gasolina da vida, porque, sabe, auxilia a gente. Eles não entrando. Exatamente. Auxilia. É mais uma via para a gente poder escoar a loucura da gente, porque senão fica tudo, sabe, aquela loucura, via em Bratel, padronizada, que nem ervilha em lata, entendeu? Só muda a marca. Não é legal. Loucura é loucura, sabe? E é fundamental. Concordo. Deixa por aí, solta, como o diabo gosta, entendeu? E a gente vai catando um pedaço daqui, um pedaço dali, vai se reformulando e, de repente, quando os homens perceberem, eles estão com a cabeça feita. Porque é só isso que está dando o pé. O importante é a gente não fazer esse jogo, não aceitar esse jogo. A gente continuar fora, sabe? Fora. Como é que é parada de sucesso? Então, como é que é não parada de sucesso? Sendo sucesso, entendeu? O importante também é não deixar o espaço ser ocupado por qualquer coisa, como está, né? O importante é o Arrigo ter o seu espaço, Itamar ter o seu espaço, a TT ser importante, os espinos lá todos estão fazendo suas coisas, as pessoas estarem fazendo suas coisas, porque isso vai abrindo brecha para a gente que está inconformado, mas também não tem muito o que fazer, sabe? Porque também já não... Eu virar marginal, de repente, vai ficar estranho, o neguinho não vai acreditar. Vai dizer assim, vai ver que isso aí virou marginal, agora porque está dando o pé, viu? Está na moda virar marginal. E por que São Paulo está dando tanto pé assim? São Paulo vira a rimo de muito Barnabé, da música Toca! Eita, trocada, o Toquinho baixou nele. O Toquinho baixou. Por que essa coisa de São Paulo? Mas desde 1922, a Semana de Arte Moderna, sabe? Moderna é ser paulista, cara. Movimento para muitos estão todos em São Paulo. Ser contemporâneo é ser paulistano. Bane-se quem não quiser acreditar, não quiser aceitar, mas é isso aí. É uma coisa regional, é a música regional que fala das coisas de São Paulo. É a minha única música urbana realmente feita nesse país. Porque ela não tem gosto de praia, ela não tem gosto de mata, ela tem gosto de concreto, sabe? Aquele concreto cinza, aquela garoa, que é a coisa da cidade mesmo. Está aí tanta coisa. A Tropicália aconteceu aqui. E você vai ficar por aqui, né? Você andou pelo Rio, mas... Faz tempo. Não, eu fiquei enquanto estava trabalhando, fazendo temporada, essas coisas. Mas não... São Paulo mesmo. Planalto de Piratininga e não abro. Ouçamos agora a pergunta do João Leão, engenheiro, produtor, o sucesso... Você falou em concreto, a gente chamou engenheiro. Sucesso da TV, o fino da bosta. Nossa! Nossa!